E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra O vídeo de hoje tá espetacular porque eu consegui uma habilidade difícil, impressionante, tá pessoal? Eu consegui essa habilidade rara aqui, entendeu? Épica, rara, como é que vocês querem que se chame aí? Eu fui fazer o esqueminha pra poder conseguir ela, mas eu consegui de primeira que eu nem precisei, tá pessoal? Nem precisei, beleza? Soltei meus cachorros também pessoal, larguei eles tudo aí na nossa fazenda aí, tá? Vamos lá no nosso mapa aí, pra ver se eu tenho sorte aí, consigo melhores itens aí pro jogo, tá pessoal? Então vamos lá, antes de eu começar o vídeo de hoje, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, beleza? É muito importante o like, tá? E se você não é inscrito, se inscreve aí, marca aquele sininho, meu canal 2 também tá na descrição Primeiro link da essa moral, beleza? Pessoal, tô faltando fazer isso daqui, ó, isso aqui é tranquilo, de boa, não fiz ainda porque eu não quis E isso aqui, ó, hoje eu termino a caixa de ajuda e vou estar trazendo pra vocês mais uma invasão nessa conta Começando do zero, beleza pessoal? Então vamos lá, vamos direto aqui pro mapa aqui, vamos buscar aqueles... Vamos buscar, como é que se diz? Caraca, os projetos, tá pessoal? Vamos buscar uns projetoszinhos aí E vamos aqui na pedreira nível 2 Vamos na pedreira nível 2, tá beleza? E vamos com tudo aí, que eu vou estar tentando pegar as paradas, tá pessoal? Repara aqui, ó, na parede de calcário aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, tá? Botar um correio aqui, eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui, tá? Quando chegar ali Cara, impressionante isso, tô muito feliz Se vocês querem que eu traga pra vocês a dica de como... Como fazer o macetinho pra você conseguir as habilidades, entendeu? Deixa no comentário aí, tá beleza? Deixa no comentário que eu trago pra vocês aí Quem não conhece ainda, eu trago E faço novamente um vídeo explicando pra vocês, beleza? Vamos lá, vamos logo aqui pegar logo esses candangos aqui Não, deixa eu mostrar pra vocês aqui primeiro aqui Olha isso, pessoal 1, 2, 3, 4 Eu consegui, pessoal Aqui, ó, 5, eu consegui Olha isso, você sabe lidar com a motocicletas E confia na sua habilidade de guidão Eu consegui, eu liberei aqui A habilidade da... Da moto, tá pessoal? Muito top Agora só falta eu conseguir Os itens da moto Que eu tô buscando, tá? Tô buscando os itens da moto aí Beleza? E nós vamos que vamos, tá? Nós vamos que vamos aí Beleza? Show Em busca da habilidade Do bolso, pessoal Habilidade do bolso É uma habilidade mais difícil Deixa no comentário aí Quem conseguiu a habilidade da moto, tá? Eu tô achando que a QF liberou Uma facilidade pra conseguir a habilidade da moto Pô, consegui muito rápido, pessoal Olha isso Olha isso Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 Entendeu? Eu consegui muito rápido mesmo Rápido mesmo Sobrou um aqui, tá pessoal? Então deixa no comentário aí Vou já abrir aqui já Quase cuspe na gente Deixa no comentário aí Quem já conseguiu a habilidade da moto aí Que É top, tá pessoal? É top Sapeca ele aí, ó Show Pega aí Vamos abrir esses caixotes aqui, né pessoal? Vamos logo pegar aquele escandango ali Pra gente poder pegar os caixotes Beleza? Caraca, tô muito feliz Queria mostrar pra vocês a habilidade da Da moto, tá? Beleza, show Não vai cuspir não, parceiro Não vai cuspir não Vamos abrir aqui? Vamos abrir aqui Vamos ver se tem coisa boa pra gente aqui, tá pessoal? E daqui a gente vai lá pro Pra 3 Show de bola Beleza Vamos lá, abaixadinha aqui, pessoal Uma abaixadinha aqui, ó Ele veio aqui Ele viu a gente A gente pega ele Arrebenta ele Tá? Não vai dar pra pegar as carnes aqui, né pessoal? Tem muito zumbi Eu não quero pegar esses zumbis todos aqui Beleza, show Vamos abrir aqui Vamos abrir pra gente ver E daqui a gente vai direto lá pra floresta Pra pedreira nível 3, tá pessoal? Porque aqui eu vou pegar só Ó, veio cola Show Vem uma arminha ali pra gente ali também Beleza, show Queria ver se tinha mais Coisa não tem Vamos direto pra 3 aqui Vamos abrir os caixotes lá Rapaziada Ha, 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 moleque Ó, chegamos aqui na floresta nível 3 Aqui tem que ir no miudinho aqui, tá pessoal? Tô com esse porrete aqui Mas tem que ficar esperto, tá? Porque aqui é Aqui é A cobra fuma, tá? Tomara que não venha a Big One Já veio de cara? Que macumba é essa, pessoal? Que que é isso, cara? Não dá nem pra brincar mais Nesse jogo aqui Que o Big One vem, cara Não é brinquedo não, mano Vamos lá na floresta nível 3 lá, tá pessoal? Vamos na floresta nível 3 Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui, ó Chegamos aqui, ó Na floresta nível 3 Vamos dar aquela passada de leve aqui Por baixo, tá? Eu troquei a arma, tá pessoal? Porque aqui é mais carne de pescoço e... Não quero perder tempo aqui não, tá pessoal? Não quero perder tempo aqui não Vamos morar aqui Vamos invadir, vamos invadir Vamos invadir, vamos invadir Vamos invadir e ver qual vai ser Já veio logo 2 Já veio logo 2 aqui Pra barulhar o tuba Beleza, show Beleza Show Arranca a cucurucu de geral Arranca a cucurucu de geral Beleza, já matamos todo mundo ali Matamos 3 Vamos pegar logo esse zumbi aqui boladinho Vamos arrancar o cucurucu dele Show Vamos ver se tem caixote aqui, cara Só tá vindo 4 caixotes, pessoal Deixa no comentário se tá assim com vocês também Deixa aí no comentário aí, ó Veio ali, ó Veio ele Beleza Show Boa Ah, esse aqui é bom, né, pessoal? Que a gente Estraçalha eles Antes deles cuspirem, né? Rapaz, tô matando todo mundo, mano Que que é isso? Olha isso Tem um caixote ali, hein, pessoal Tem um caixote ali Ih, o gordão viu a gente Beleza Ó, 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 ó Ha, 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 ha Moleque Serviram isso, pessoal? Pega ele aí, ó Dá mais Uma nele aí, ó Show Vou o cucurucu dele aí Beleza Ih, outro gordão, pessoal Beleza, beleza Arranca ele aí no meio aí Mais duas agora Show Arma quebrou Vamos pegar aqui, ó Show de bola Pega aí Vamos abrir aqui, pessoal Vamos abrir aqui Caraca O outro gordão veio também, pessoal Eles sentem o faro de longe, né? Beleza Boa Fundei ele Pega aí, ó Ha, ha, ha Moleque Não dá pra eles comigo, não, pessoal Não dá pra eles comigo, não Beleza Opa Lanterna Lanterna Vocês sabem que eu sempre gosto Essas paradas de eletrônica aqui A lanterna podia também dar lente, né, pessoal? O que vocês acham aí? Podia dar uma lentezinha daquela lanterna Que ela tem uma lanterna pra caramba no... Beleza Show Afunda aí, esse palhaço Fergrato Caraca, só isso aqui de... De item nesse caixote, cara? Que maraca, malandro Beleza Cuspiu No tubo aí Vamos lá A roupa tá suja, hein, pessoal A roupa tá suja Beleza A roupa tá suja aí A roupa tá suja não A roupa tá acabando Isso O que é isso aqui? Caraca, aquele cachorro do mal, hein, pessoal Aquele cachorro do mal Abre esse cachote aí Rapaziada Que isso, moleque Que isso? Os caras não tão deixando o tubarão brincar, não, hein? Tem um cachote ali em cima também, hein, pessoal? Tem um cachote ali em cima Veio cola Tô com duas colas já Show Carro Carro não vem nada aqui pro tuba, né, pessoal? Olha isso, cara Olha isso Cuspiu duas vezes no tuba Que sacanagem Rapaz, não para de vir verdinho Isso aqui é 18 Isso aqui é 20 Vou botar isso aqui Não para de vir verdinho Beleza, beleza Vamos lá Pega aí, ó Não vem mais projeto, né, pessoal? Não vem mais projeto pro tuba Ó Ué? Aqui é machadinho? Ah, tá Parada estranha aqui, ó Quero ver se tem mais um baú desse aqui Aí a gente pega pra finalizar bonito, tá, pessoal? Caraca, não vem projeto, pessoal Não vem projeto Vamos trocar Vamos botar essa placa aqui Que essa placa dá Ih Toma Não ferra, pô Vai querer sacanear outro? Que parada é essa? Pra cima do tuba, não Pra cima do tuba, não Pega aqui Isso aqui é muito importante, pessoal Isso aqui é muito importante Esse paninho aqui, ó Vamos ver se tem mais coisa pra cá, pessoal Vamos ver se tem mais coisa pra cá Eu acho que não tem mais não, hein Eu acho que não tem mais não Toma Toma pra ficar esperto Ah, esqueci, pessoal Esqueci que não Ih, tem um caixote aqui Tem um caixote aqui O último pra gente finalizar, tá, pessoal? A gente pega e finaliza nosso vídeo aqui, ó Show Capotou bonito Capotou bonito Valeu Outro caixotinho aqui Aí sim Ficou top Cinco caixotes Pô, botei os cachorros pro lado de fora Pra ver se vinha coisa boa Não veio não Ô Ah, moleque Tubarão falando demais, malandro Que que é isso, cara? Que que é isso aqui, ó Joga pra cá Show de bola Vamos fazer o que de atadura aqui, ó Vamos fazer logo Uma, duas Vamos fazer logo quatro ataduras aqui, ó Show Show de bola Caraca Vamos ver que projeto é esse, pessoal Vamos ver Ih, abriu uma parada aqui Esse pano aqui Vou deixar aqui Não quero essa parada, não Não quero Vamos ver esse projeto aqui, pessoal Carregador leve Ih, show de bola, pessoal Show de bola Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí Valeu Deixa no comentário que vocês acharam do vídeo aí Da sorte do Tubarão A parada na moto E o projeto Caraca Show de bola Tamo junto Abração Fui